Música Mas na hora que tá filmando não dá pra fechar o zoom Ai, lógico que dá Aí ó, ó Então tá bom então vai Música 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 Estamos no Parque do Lago Caramba, rodita Você quer quando eu estou falando Fala aí Lá a casa seco, nós estamos aqui no Parque do Lago Dá uma entrevista aí pra nós Você vem sempre aqui Venho sim Todo final de semana Esse você está tendo o quê? Sertanejo Sertanejo Tire...tire-se Aqui você tá tomando uma coquinha de boa, calor de 32 graus. Vai ficar com o pinto. Não tem aquela que tá no desceu. Tá com a coquinha de nada. É barato, vai falar. Vai ficar com a coquinha de nada. Vai ficar com a coquinha de nada. Deixa a ver. Termina, aí vai. Aperta o quinto.